Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um equalizador paramétrico, tá ligado? Justamente pra gente controlar as frequências. A gente vai sondar e a gente vai limpar as frequências. Vou abrir esse equalizador aqui da Waves, mas pode ser esse aqui também, ó. Pode usar esse aqui também. Porém, eu prefiro da Waves, que eu curto mais ele, que é esse F6 RTA. Fechou? Eu clico aqui duas vezes pra ativar isso aqui. Eu vou cortar os graves dessa forma. Aqui eu coloco 100. É bom, é isso. Você pode digitar as paradas, tá ligado? Ok, é, é. Eu tô vendo que tem umas frequências aqui e umas frequências aqui que tão me incomodando, ó. Se eu clicar com o botão direito, isso que é bom, ó. Você sonda, ó. Isso aqui tá, a voz dele tá muito grave. Não é pra ser assim. Eu vou cortar um pouco os graves da voz dele. Ok, é. E agora eu vou cortar isso aqui, ó. Caso você queira sondar com o equalizador normal do FL Studio, você vem aqui, ó. Aumenta o volume. Ok, é. É justamente isso aqui, ó. Isso aqui dá um efeito de caixa da porra. Então eu vou... Ok, é. Vamos também tirar um pouquinho. Lembrando, isso é uma estratégia que eu tô usando pra voz do Tresuri. Por isso que não é bom você usar presets. Tô sondando coisas ruins e tô tirando. Eu até tô tirando pra caramba porque o microfone dele é muito ruim. Olha a diferença, mano. Sem o tratamento. Ok, é. Com o tratamento. Ok, é.